No plano cartesiano estão esboçados os gráficos de uma função quadrática f e de uma função polinomial do primeiro grau g. Aqui está a nossa função g e a função f é essa daqui, sendo representada. Os pontos p, q e r têm ordenada 6, ou seja, o valor de y deles aqui é 6. E g de 10 é igual a 12. A gente vai usar isso daqui mais para frente. Sabendo que 3 é a abscissa do vértice da parábola, ou seja, nesse ponto aqui, vértice da parábola, o x vale 3. Sabendo que 3 é a abscissa do vértice da parábola que representa a função f e que a área do triângulo qrs é 9. A área desse triângulo aqui é 9. O valor g de 0 é... O g de 0 nem aparece aqui, né? Se a gente fosse encontrar o g de 0 no gráfico, ele estaria bem para a esquerda, né? A gente teria que fazer essa retinha continuando aqui até lá embaixo quando ela encontraria lá o eixo y. Mas beleza, a gente não vai precisar desenhar esse gráfico, tá? Mas beleza, a gente não vai precisar fazer esse desenho, tá? Pensa comigo, ó. Sabendo que aqui vale 3 e que o p e o q têm o mesmo valor de y, como a gente tem o 3 justamente aqui no meio desses dois, né? Porque ele está justamente no vértice ali e a gente tem uma função de segundo grau, então o que você pode dizer sobre o p e sobre o q? Eles têm a mesma altura. Aqui, como o p está no eixo y, ele vale 0 para x e 6 para y. E o q, como ele está na mesma distância desse valor aqui, né? Que é o 3, então ele está 3 unidades para a direita aqui. Essa função de segundo grau ali, ela tem esse gráfico reflexivo em relação a esse eixo aqui. Ou seja, as coordenadas de q ali são 6 para x e 6 para y. Agora, pensando sobre a área desse triângulo aqui, nós temos um triângulo, certo? Então, a área desse triângulo é igual à base dele vezes a altura sobre 2. Como já nos foi dado o valor da área, a gente sabe que aqui a gente pode substituir por 9, certo? A base, eu ainda não sei. Não sei ainda quanto que é a base, que é essa parte aqui, né? De q até chegar no r. Mas a gente sabe a altura. A altura é 6. Afinal de contas, tanto o ponto q quanto o ponto r estão na mesma altura 6 lá. Então, essa altura aqui, a gente pode substituir pelo 6. Você tem base vezes 6 sobre 2. Aí, é fazer continha, né? Você tem o 6 dividido pelo 2, resultando 3. 3 vezes b é 3b. E o 9, eu vou repetir do lado esquerdo aqui. O 3 está multiplicando pelo b. Ele vai para o outro lado dividindo. Vai ficar 9 dividido por 3, resultando 3. Portanto, o valor da base ali é 3. Ou seja, essa base aqui, a distância de q até r, é 3. Então, a gente já tem como saber quais são as coordenadas do r, né? Se aqui valia 6, o valor do x, e aqui eu tenho 3 de distância. Então, o r vale 9 para o x. Aqui vale 9. E a altura continua sendo 6. Vou reservar essa continha aqui só para a gente não excluir. E aí, a gente vai utilizar essa ideia do g de 10 ser igual a 12. Porque você tem essa g como uma reta, certo? Você já sabe que g de 10 vale 12, porque o enunciado falou que vale. Está escrito aqui. Nós acabamos de descobrir aqui o valor do nosso pontinho r, né? As coordenadas dele. Então, a gente sabe também que quando o x vale 9, o y vale 6 para essa função g. Eu vou escrever isso. g de 9 é igual a 6. E se a gente for escrever de forma genérica, a gente sabe que g de x é igual a ax mais b, correto? Então, o que aconteceria aqui quando a gente substituísse na função genérica o valor que está escrito ali, g de 10? A gente ficaria com isso daqui, né? g de 10 é igual a a vezes 10 mais b. E g de 10 a gente sabe que vale 12. Então, isso daqui seria igual a 12. E se a gente substituísse nessa função genérica de x ali, esse valor de baixo, nós teremos g de 9 igual a a vezes 9 mais b. E como g de 9 vale 6, no finalzinho aqui a gente coloca 6. Em outras palavras, a gente tem ali um sistema. A partir daqueles dois pontos ali, a gente consegue montar esse sistema. E agora é só resolver. Eu vou fazer a linha de cima menos a linha de baixo, tá? Na linha de cima nós temos a vezes 10, que vai resultar 10a. Deixa eu reescrever aqui. 10a. E aqui nós temos a vezes 9, ou seja, 9a. Quando eu subtraio a de cima pela de baixo, a gente vai ter 10a menos 9a, resultando a. Aí a gente vai ter aqui b menos b, resultando 0. Não preciso escrever o 0 aqui. Igual a 12 menos 6, resultando 6. Então, a gente já encontrou o valorzinho do a. a vale 6. Fazendo essa substituição agora ali, vou pegar o de baixo, por exemplo. Em 9a mais b igual a 6, a gente pode substituir o valorzinho de a por 6 agora, né? Vai ficar 9 vezes 6, que a gente acabou de encontrar, mais b igual a 6. 9 vezes 6, 54. Aí eu vou deixar o b aqui do lado esquerdo, e aí do lado direito vai ficar 6 menos 54. Ou seja, b vale menos 48. Encontrados o valor de a e de b, nós temos como dizer que g de x é igual a 6 vezes x menos 48. Substituindo aqui onde teria o a, né? Pelo valorzinho do a, e onde teria o b pelo valor de b. Aí a gente quer saber qual é o valor de g de 0, é só substituir o x por 0. g de 0 é igual a 6 vezes 0 menos 48. Portanto, menos 48 é a resposta final, alternativa b. A gente quer saber qual é o valor de g de 0, a gente quer saber qual é o valor de g de 0, a gente quer saber qual é o valor de g de 0, a gente quer saber qual é o valor de g de 0, a gente quer saber qual é o valor de g de 0, a gente quer saber qual é o valor de g de 0, a gente quer saber qual é o valor de g de 0, a gente quer saber qual é o valor de g de 0, a gente quer saber qual é o valor de g de 0,